A CIDADE NO BRASIL Ela quer me fofar, já quer me fofar, mas não vou deixar Eu quero limpo, ela não tá a deixar Ela quer me fofar, já quer me fofar, mas não vou deixar O fato de ter olhos lindos, caratonar esse corpo em dia Ter o homem na palma da sua mão, sua predileta fantasia Quer decidir o que faço, como faço e com quem faço, isso até é feio Mas é melhor arranjar outra embalagem, eu já ando de saco cheio Eu sou vivo, ela é armada e é viva, suas intenções eu mato, direitos iguais Aqui na cidade tem o espírito do mato, sou da rua, tão de merda, com vadio Me controla, mambo, gato, palma pequena, dama, ganha, mata, eu calço 44 Quem me for, quem me for, se eu deixar, vai me fofar, não deixo a mana me lavar Nem que for, a mais fofa, posso fazer o que ela quer, depende do que negócio é fechar Posso de café, posso de leite, me fofar, não posso deixar Eu quero lhe for, ela não tá a deixar, ela quer me for, mas eu não vou deixar Ela quer me for, já quer me for, mas não vou deixar Ela quer me for, já quer me for, mas não vou deixar Eu quero lhe for, ela não tá a deixar, ela quer me for, mas eu não vou deixar Ela quer me fofar, já quer me fofar, mas não vou deixar Ela quer me fofar, já quer me fofar, mas não vou deixar Tem vezes que eu chego a pensar que essa dama já perdeu a noção do medo Não tenho cara de Mickey nem de pateta, mas ela quer me fazer de brinquedo Acho que essa dama tá confundida, ela não deve ter visto bem meu perfil Olha que eu vou te pegar na xuxa como eu quiser e nem sequer vou te dar mil Nem que fosse a mais alta do mundo, saiba, drama nenhuma me salta Saiba, ainda que eu seja com a cara lisa, tens que respeitar a barba Mesmo vendo que eu sou de carne, eu sei lá, tenta me fazer de pano de chão Isto é algo que eu não admito, nem que a vaca tuça em alemão Entre nós os dois, minha irmã, quem manda, sou eu Se deu aniversário, calhar numa sexta-feira, azar teu Porque o dia é meu, isso é para aprender Isto é que homem é homem, não deve se comparar Até na igreja o chefe é um papa, nunca uma mamã Eu quero lhe fofar, ela não tá deixada Ela quer me fofar, já quer me fofar, mas não vou deixar Eu quero lhe fofar, ela não tá deixada Ela quer me fofar, já quer me fofar, mas não vou deixar Ela quer me fofar, já quer me fofar, mas não vou deixar Ela quer me medir, só que eu sou alto, morro do moco Ela fala, fala e eu quase nunca oiço, tipo um velho moco Quer me prender, mas tá amarrado, feito no da gravata Só porque apanha as moedas, não quer dizer que me apanha as a pata Chega de guerra de sofá, eu ponho o jogo e você novela Prometo não vi aquela moça, mas tenho que basar na gamela Você decide só na TV, já agora eu mando em você Escondo esta chave, modo desportivo ligado, vou basar a pé Amigos também são família, e hoje aí decidi divertir Por isso destranca essa cara, o maridão vai ter que sair Esqueça a tal democracia, hoje aqui só vale o meu voto Porque ninguém tem o meu controle destes tempos mais remotos Eu quero lhe vou, ela não tá a deixar Ela quer me vou, mas eu não vou deixar Ela quer me fofar, já quer me fofar, mas não vou deixar Ela quer me fofar, já quer me fofar, mas não vou deixar Eu quero lhe vou, ela não tá a deixar Ela quer me vou, mas eu não vou deixar Ela quer me fofar, já quer me fofar, mas não vou deixar Ela quer me fofar, ela quer me fofar Mas não vou deixar Parece santa, mas não é Vai à igreja, mas é tudo fruto Dizem que é virgem, mas não é A vossa filha não é o que apareceu a ser A vossa filha não é santa A vossa filha é uma rua A vossa filha não é santa 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 Tu pensas que a filha é santa Nossa senhora, esquece esse mambo Ela viou a página, outra história Onde eu dedicava o tempo em horas Pra Cristo Jesus Hoje dedicava o tempo em várias posições Ai Jesus, não dá bandeira, é patriota Tem vários gostos Eclética Chaca com os damos das cambas e limpa a boca Higiênica Com cara de pau Prega o evangelho, martelo da hipocrisia Ela gosta de pau porque não é santa Nem virgem maria Pegas tantas bolas Quantas das que tem no terço Tem promessas no batismo Mas não cumpri nem o terço Ontem publicadora no campo, sonhando com o paraíso Hoje publicadora de fotos, vejo e paraliso Gravidez é a rola de vira, saca fácil, cê luta No culto abre a bíblia, no quarto tamasutra Filha certinha da mãe, o pai confia, oh my god E tudo acontece debaixo do seu nariz, bigode A vossa filha não é santa A vossa filha é o marrom A vossa filha não é santa Não é santa, não A vossa filha é o marrom Eu amo, eu amo A vossa filha não é santa Não é santa, não A vossa filha é o marrom Eu amo, eu amo A vossa filha não é santa A vossa filha é o marrom Eu amo, eu amo A vossa falta de atenção e distração É tanta, que ela mete o pé onde quer Já nos apanham a pata Quando diz que vai sair pra chupar gelado pras amigas É verdade que ela vai chupar, só que é gelado de um niga É golosa, chupa tanto Não me admira que volte meia Ela parece já repleta, digamos que de barriga cheia Mas tem orgulho da Dora Agora é administradora Tem vários grupos do WhatsApp A USPAR ela adora E o sobrenome da vossa família Ela não surge agora Mudou pra fulana da fama Deluxe o chocolate escaneleadora Tá na drena, na ideia, no lume É bom ficarem preocupados Quando nutilo ela tá no fumo Não, não é só grelhados Nem tudo passa no silêncio Sei que vocês desconfiam Mas preferem pensar que é mentira Certas verdades da filia Quando ela diz Já não sou criança É uma verdade, interpreta Não é só o logo da Jordan Que tem as pernas bem abertas Parece santa Mas não é Vai à igreja Mas é tudo Só pra exemplificar o tipo de drena Que a negra cura Não, mesmo o couro Mesmo o couro Mas já com drena You know Vamos lá se mais, vai Parece santa Mas não é Mas não é Vai à igreja É tudo tudo que sabes, né? Dizem que é virgem Mas não é Mas não é A vossa filha não é o que aparenta ser Ui, 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 ui A vossa filha não é santa Eu tava bomba e tu tavas no sono Hoje eu sou um nigga mais quente que o forno Enquanto eu te ve vivo isso terá dono Vira essa tua cara e olha bem pro trono Olha eu 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 Olha bem pra tua gangue Como um Francis não é igual Mandam bocas Mas a minha boca busca low Pascual Tom de cabeça pros MCs comprem para ser tamou Concorrência já foi rija Agora parece tamou Podes odiar o cara Mas trago as linhas que amas E se pensas que isso acaba Num stock de linhas amas Rimas cruzadas emparelhadas continuadas Pra deixar o Mike em chama Veio do nada mas não há nada que me para quando o Mike chama Pra alguns o que eu faço é crueldade Pros outros é muita seriedade Pro damas e o Francis é o fi Parece mentira mas é verdade Passo bem pra minha felicidade Fofo ama minha habilidade E eu agradeço as vibradas pela ama 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 amabilidade Ouvidos atrapalho por excesso de palavras com baralho Porque estresso tantos manos cavacalho com o efeito do outro nível no trabalho Fala Se um brazuca perguntar em Angola quem é o cara O moço tá aqui Influências das minhas origens Mas uma gonga deu flow no meu sotaque Eu tava bomba e tu tavas no sono Hoje eu sou um nigga mais quente que o forno Enquanto eu te ve vivo isso te era dono Vire-se a tua cara e olha bem pro trono Olha eu, olha eu Vira os óculos Olha eu, olha eu Vem minutos Olha eu, olha eu Vira os óculos Olha eu, olha eu Vem minutos Humildade permanece Mas há quem acha que eu sou convencido Ando com aquele que vence Eu não ando convencido Os game na mão Não há quem joga contra aquele que o pipo adora Parece um dadão Vem versos tocando em tudo quanto esquina toda hora Putos dizem que esse coto é quente Fotos dizem que esse puto é mau Muitas querem empapar o France Holder cabindo e ser normal E há quem pensa em fazer-me friend Eu não bato bem Vai bater mal Se seca a folha Tá na tua mente Só faz meter água É pau Cumpriu sua profecia Cleva já dizia em 2008 que eu era o tal Duplo não batia Mas eu já fazia Quanto em Chani lá no meu quintal Tempos no Bahia Muita malta via Dizia eu era fenomenal Agora a maioria Preço e harmonia Que a minha voz cria no instrumental Vens contra nós Sem graça Vais rir Vamos entrar a matar Elenco de luxo O comboio tá a vir Quando escrevo se entende direito Bate todo e pergunta Como é possível Rala por conta Miguel Neto Mas duplo enfante é outro nível Eu tava a bombar e tu tavas no sono Hoje eu sou um nigga mais quente que o forno Enquanto eu te ve vivo isso te era dono Vire-se a tua cara e olha bem pro trono Olha eu, 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 olha eu Checa, sua nova praga Acima do resto, no ponto e no pico Se melhorar estraga E na credo incrível como Walter Ananás Dou uma assada Se caso for pilo na cama também sou fogo Deixo a dama assada Cheguei como funcionário no primeiro emprego pontual Cheguei, de chegar eu não tô a te chamar homossexual Quando dropo os trondô Todos os beats eu bondo E lembro o som do Chaka Zulu porque eu sou Bom 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 Com as palavras que ponho respeito só com duas sílabes Por exemplo, zedu Sentimento que crio nos manos tem duas sílabes Por exemplo, medo Calo não, posso portar a minha voz nos fones Calo nas mãos, de tanto pegar em microfone Puso palanca no mapa da música, recebo amor da minha comuna Posso sentir o feedback sem encostar o mic na coluna Focado só lembro o que interessa, esqueço a opinião do basalto Há muita tentativa de golpe baixo pro meu basalto Ligo o microfone, aumento o volume Põe beati com drena, pipo tá no lume Eu papo Francisco, falhando perfume Darumando a porra como eu te costumo Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vá ficando nessa porra Nessa hora se demora Vá ficando nessa porra Eu dropo no ponto, a vírgula fica com inveja Acho que é bom sinal Pra fazer pontes, dizem que o meu flow aleja Outro bom sinal Papo Francisco, bem vindos a minha igreja Já tocou o sinal, não brinco em serviço Trabalho é uma boa antena Já apanhei o sinal Faço oração, espero que resultem depois do aleluia Amém Algumas ações criam ódio, mas espero Amém Só arrumei, vasculhei, arrumei Vivei no game, como eu não Amém Dessa batalha diária eu tenho a força, niga Amém Quando eu converso, converso Modeste a parte A caneta sangra quando eu penso Modeste a parte Como diz o ditado angolano A luta continua, tô pronto pra treta A derrota é da merrada Eu quero a mulher do beca Na vitória certa Todos já não estou garantido Como um aluno que pera profe Os que dizem não me curtem Eu sou um coro, espera as trofas Caso convite, mas são um caso a parte Tipo amantes Tenta parar esse filho de Deus Cais de quatro Restaurante Liga o microfone Aumento o volume Põe beati com drena Pipo tá no lume Meu papá Francisco Falhando perfume Arrumando a porra Como eu te costumo Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vai ficando nessa porra Nessa hora sem demora Vai ficando nessa porra Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vai ficando nessa porra Nessa hora sem demora Vai ficando nessa porra Acordo todos os dias Pra correria Ideia é garantir o bom de cada dia De noite ou de dia Não saio da via Pra dar vida é melhor a minha família Eu vou buscar dinheiro Seja como for Faça chuva Faça sol Meu irmão Eu vou buscar dinheiro Seja onde for No zangon Na petrangon Meu irmão Eu vou buscar dinheiro Nasci não no Dubai Juro que eu não vou dar mole Meu irmão Eu vou buscar dinheiro 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 Eu vou buscar dinheiro Pontas apertam tipo skinny Sufoco só limita Correria, arrebento a chinela A pobreza não facilita Vida de cão é gato Pra quem? Nasceu pra ser leão Trabalho pra encher o saco Até bater no vinhão Mas a crise fala alto Eu falo português Guero fala todas línguas Ninguém é fácil entender Ninguém fala por mim Quando sofre uma voz Me diz se vira Whatever Eu entro no jogo de cintura Shakira Eu não acredito Não há crédito Os olhos bancos sem sistema Dinheiro é dança da família Eu quero entrar no esquema Pra trança da dama Tênis do puto E o pano da mama Meter leite em casa É duro Pra quem não tá dado em mama Faço selfie da vida Encontro intruso na minha foto Cheio pobreza Filho da puta Tá aqui Nunca encosto Dignidade É pelo que eu luto Respeito é tudo que eu copro Cantei o talento E carisma Por isso eu cobro o dobro Acordo todos os dias Pra correria E dei em garantir O bom de cada dia De noite ou de dia Não saio da via Pra dar vida Melhor a minha família Eu vou buscar dinheiro Seja como for Faça chuva Faça sol Meu irmão Eu vou buscar dinheiro Seja onde liga Sangona Penta Eu vou buscar dinheiro Nasci no Lula do Dubai Juro que não liga Eu vou buscar dinheiro 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 Eu vou buscar dinheiro Pouca crise agora é fabricada Pouco açúcar Não há doce pra molecada Esquema atrás de esquema Business fingam como esperma Também vem em quantidade Peregrinos na mochima Não tem dinheiro Não tem dindim Quase assumiu E o dólar não tá aqui Não tem dinheiro Não tem dindim Eu posso tudo Só não posso desistir Por isso ainda sonho Com dinheiro do petróleo E o empréstimo da China Me fez nem ser outro olho Porque os impostos aumentam Tipo a conta do COBE O salário que é impotente Nunca sobe Então só resta aqui chiquila Põe cenas na mochila Fazer telefone Mas e vendi até no Sambila Mas o negro no mercado negro Que sente na pele Vou correr atrás do cumbu Até que o inferno congele Acordo todos os dias Pra correria Ideia é garantir o bom de cada dia De noite ou de dia Não saio da via Pra dar vida é melhor A minha família Eu vou buscar dinheiro Seja como for Faça chuva Faça sol Meu irmão Eu vou buscar dinheiro Seja onde for No Zangon Na Petrangon Meu irmão Eu vou buscar dinheiro Nasci no Nudubai Juro que eu não vou dar mole Meu irmão Eu vou buscar dinheiro 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 Eu vou buscar dinheiro E é muito anonimato Hoje o meu nome tá enorme Fiz da minha voz meu ganha-pão Pros filhos não passarem fome Meus tropas são iguais Xêmeos chineses de uniforme Sonho nunca me deu dinheiro Por isso um gajo não dorme Pobreza é o tipo de companhia Da qual ninguém faz questão E eu tô com a imagem suja Tipo atirar um lama na televisão Limitação Não é opção Eu corro atrás Isso é ambição Dinheiro não dá felicidade A pobreza também não E a minha caneta recusa-se a escrever mentiras Ídolo Eu sou o ser humano que mais me inspira Currículo vasto Marquei haters com alvo na testa Já passei fome Mas hoje como ofereço e resta Acordo todos os dias Pra correria Ideia é garantir o bom de cada dia De noite ou de dia Não saio da via Pra dar vida melhor a minha família Eu vou buscar dinheiro Seja como for Faça chuva Faça sol Meu irmão Eu vou buscar dinheiro Seja onde for No zangô Na pé trangô Meu irmão Eu vou buscar dinheiro Nasci nono do pai Juro que eu não vou dar mole Meu irmão Eu vou buscar dinheiro 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 Eu vou buscar dinheiro Dinheiro Ainda lembro como se fosse hoje Meu presente aniversário Uma cassete Michael Jackson 92 Eu tava bad Meses depois Imitava o King De pop Mas dava bandeira Na voz Cresci num certo conforto Que acenda marro Lúcio Põe palanca Nem dei conta Dos confrontos Políticos Estavam quentes Na guerra Nos meus ouvidos Frio Juan Luiz Guerra Quem liderava as pistas General Cambuengo Converse All Star Era de bengu Paulo Flores nos fones Ok Manny na mão Ruca Vanduna Enricarda Abreu Alucinação Minha paixão Pela música Deu harmonia Minha história Sinto o cheiro da glória Na minha trajetória Puto de ontem Tota que brilha agora Minha caneta pra escrever Uma história pra contar Um só Deus pra confiar Um só caminho para andar O trabalho A vontade E a fé Minha receita Pra me manter de pé No cérebro Guitarra Espelho Toco a refletir Invejosos são judokas Querem me deixar cair E se caio Na esperança Acho Vitória conquistas E eu sou bom de chacho Vida escola Projeto sem carteira Trabalho único Meio pra encher A minha carteira Globos de rima Pra construir uma carreira Dos pensam que é futebol Montam barreira Mas eu cobro bem os livros Também cobro que lápis Desenho meu futuro Quem saber com que lápis Talento, dedicação Sacrificio e briga Não sou desse coçar Nem quando a comissão O briga Hoje eu faço Contas do tempo Balanço E uso esses balanços Pra compor novos balanços Enquanto a fôlego Eu nunca abrando Minha vida num plasma Deus no comando Uma caneta pra escrever Uma história pra contar Um só Deus pra confiar Um só caminho Um só caminho para andar O trabalho, a vontade e a fé Minha receita pra me manter de pé Uma caneta pra escrever Uma história pra contar Um só Deus pra contar Um só Deus pra contar Um só Deus pra confiar Um só caminho para andar O trabalho, a vontade e a fé Minha receita pra ter de pé Minha receita pra me manter de pé De sorrir Eu vou te fazer sentir mais mulher O teu sonho é teu homem perfeito Esse homem soube virar outra opção Nem soube dentro Mas já dei conta do que você precisa Tu me amores Eu tenho a certeza que a paixão tá bem dita Teus olhos não mentem Eu sou pedaço que pensas em mastica Sempre presente Quando quis os carinhos sou você ligar Sempre presente o amor me quiser Encontrei no WhatsApp, me encontrei no Facebook Sempre presente o amor me quiser Tu tens uma rapa que eu vou te ligar Sempre presente o amor me quiser Tu tens uma rapa que eu vou te ligar Sempre presente o amor me quiser Encontrei no WhatsApp, me encontrei no Facebook Sempre presente o amor me quiser Oh, riff Quero te sacar fácil, sagre, é super E o teu sobrenome não é bote Tens tanta ginga, mami Até pareces filha da Rosa Ro Bom negócio não tá sem teu retalho Eu não sou fino, quero todo teu amor agrosso Por ti ignoro o ginásio Baby, eu não quero ser um namorado grosso Cabindo é bom artista, não acredita Quando dizem sou bandido Tão em campanha política, pra governar o teu corpo Eu sou o melhor partido, tô contigo, não te largo Posso ser o teu adão, amor forever Concerto já não apago, queres um preto que dá show Estou aqui de lembra Sempre que o amor me fez Contraindo doce, me contraindo fe Sempre que o amor me fez Pensa o morar, mas eu vou de ilegal Sempre que o amor me fez Pensa o morar, mas eu vou de ilegal Sempre que o amor me fez Pensa o morar, mas eu vou de ilegal Fiquei agora e te quero depois Dê-me toda tua magia sem truques Meu desejo é ficarmos só nos dois Ao ouvir John Hammond, Gerozuki, pausar contigo em todos os períodos Até o menstrual faz parte da regra Me transformei no mestre de judo É natural, por ti eu tenho quebra Nem sou vidente Mas já dei conta do que você precisa Tu me morraste Eu tenho a certeza que a paixão tá bem viva Teus olhos não mentem Eu sou pedaço que pensas em mastica Sempre presente Quando quises carinho eu só vou de ilegal Sempre que o amor me fez Encontrei no rosa, me encontrei no fê Sempre que o amor me fez Tu tens o morar, mas eu vou de ilegal Sempre que o amor me fez Tu tens o morar, mas eu vou de ilegal Sempre que o amor me fez Encontrei no rosa, me encontrei no fê Sempre que o amor me fez Francis Yeah, uh Olá minha diva, e olá sem medo Eu não sou ingrato, podes me aceitar sem medo Me amar todos os dias da semana Porque és linda demais, minha mana Ari, vem sentir o meu calor Deixa-me ser o tal que só vai te dar amor Quero saber como te sentes tu Eu sou quente e tu és quente, baby Presta atenção, minha perola Eu preciso te levar numa sentada familiar Não te farei o que ele fez contigo Não precisa ser doida pra ficar comigo Bruna, o sol não brilha aí Vem parar no meu lugar, porque o sol brilha aqui Procuras felicidade completa É aqui, mami, donde está la fiesta? Eu sei que posso ser teu Em mim, mas ninguém És minha diva Patrícia Faria, minha negra caliente Eu não sou Pacheco, mas tenho caroço quente E um a subir o meu É pra viriscar Tu precisas de um homem pra ti Em Mekia, Yola Araújo Vem me a tua mão Ficares distante não é justo, não Quero que sejas Minha banca todo dia Logo eu serei teu prato do dia a dia Erika, nada me pode derrubar Também sou filho de Deus Ele vai me ajudar Tu não és eu Eu não sou tu Mas os nossos ideais nos tornam um Margarete do Rosário Abre teu coração Leva-me no mar azul É outra dimensão E se doura campo e sinta a minha melodia Deixa ser o teu samba pito do dia a dia Eu sei Que posso ser teu É de mais ninguém És minha diva Sei Que posso ser teu É de mais ninguém És minha diva O mundo para Quando tu estás a cantar Tua forma de dançar Encanta qualquer um Oh no O mundo para Quando tu estás a cantar Tua forma de dançar Encanta qualquer um Oh yeah Oh Sandra Deixa ser o teu cordeiro Teremos tempo pra dar ao tempo O tempo inteiro Carina Santo pinta em mim o teu batom Eu sou angolano e angolano é sangue bom Suíte e merita o contacto por favor Mas eu preciso telefonar em nome do amor Marlene Amaro eu dou o braço a trouxer Eu te amo Desde 1900 e Huawei Se é uma riba não me deixes assim Não me deixes cair Come back and save me Michel Devoir Can you feel the heat? Faça street tease baby Shake it for me Chelsea Chantel I like your lips I just say yo Cause I love you stizz Noite e dia dança sou minha canuca Eu tô maluco bem você que estás maluca Sei que posso ser teu É de mais ninguém És minha diva Sei que posso ser teu É de mais ninguém És minha diva Ah, 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 ah Mais fácil experiência um dois, do que a experiência do gueto Experiência da hood, a luta pela sobrevivência Os dias passam, e há muita coisa a mudar Alguns avançam, mas uns parecem recuar Alguns se safam, apertam o escudo e eu tenho visão Alguns se matam, vão pra cadeia ou pro caixão É só mais um dia, mais um dia, mais um dia no bar É só mais um dia, mais um dia, mais um dia na rua É só mais um dia, mais um dia, mais um dia no bar É só mais um dia, mais um dia, mais um dia na rua São reveladoras, os ventos da mudança Muitos ficaram leves mediante o peso da ânsia Vivendo na tempestade, esperando a bonança Nos corações uma senhora chamada a esperança Que pra alguma já morreu, o sistema é uma assassina Fuzila sonho todos os dias, uma chacina Alguns se viram nas ruas, escritório, esquina Onde a rotina é uma guerra, passa em falso uma mina As minhas passam, e há muita coisa a mudar Alguns avançam, mas os parecem recuar Alguns se safam, apertam os pulsos e eu tenho visão Alguns se matam, vão pra cadeia ou pro caixão É só mais um dia, mais um dia, mais um dia no plato É só mais um dia, mais um dia, mais um dia na rua É só mais um dia, mais um dia, mais um dia no plato É só mais um dia, mais um dia, mais um dia na rua Em cada nova gaja, motivo pra briga Adolescente assanhada, nova barriga Aquele avô que cuida, polo flores não mentiu É só neto atrás de neto, pai que pai nunca viu Socialização na rede, solidão em casa Bebidas e pilho, e a vida na brasa Artissagem e maquilhagem, escondem mulher feia Decote sexo, escondem a gonoleia Adolescentes com comichão Exibem o corpo e trazem azar Moças entregam o coração Moças só têm pila para dar Adolescentes com comichão Exibem o corpo e trazem azar Moças entregam o coração Moças só têm pila para dar É só mais um dia, mais um dia, mais um dia no plato É só mais um dia, mais um dia, mais um dia na rua É só mais um dia, mais um dia, mais um dia no plato É só mais um dia, mais um dia, mais um dia na rua Tá aqui que alguns tratam o passaporte para sair dessa realidade E eu vejo os outros a beber o famoso passaporte para ficarem fora da realidade É colar, com o BG, é cozinho E a maioria que eu tenho visto usam droga para viajar É muita carga no momento Todos ficamos no mesmo buraco E há miúdas que usam buraco para tentar sair do buraco BG e cozinho Adiós por reconhecer Tá comprovado É colar e feliz e tem muita carga no momento Tchau 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 Tchau